Para aqueles que forem fiéis, para aqueles que realmente colocar Deus à prova e o Senhor nos diz, fazei prova de mim, se eu não vos abrir as janelas dos céus e derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança e por causa de vós, igreja, repreenderei o devorador. Amém, igreja? Então fala assim, miséria nunca mais, fala com fé, mais uma vez, com fé, miséria nunca mais. A última vez, em nome do Espírito, miséria nunca mais. Amém. Coloca dentro da salva, cantando. Não deixe apagar o pavio que fomega, Jesus assopra o pavio, fomega. Não deixe apagar o pavio que fomega, Jesus assopra o pavio. O fogo pega, o fogo pega, o fogo pega, pega a Bíblia. Aleluia. O fogo pega, pega a Bíblia. Porque na Bíblia tem fogo. Quem crê, diz a glória a Deus. É a palavra de Deus. Tem fogo, irmãos. O fogo pega mesmo. Você que está sendo queimado pelo Espírito Santo, dá lugar. Se você sentir o desejo de falar em língua, aqui é lugar liberado para você falar em língua. Ninguém vai caçoar de você, ninguém vai reparar, ninguém vai mandar você calar a boca. Aqui você tem liberdade. Todos digam glória a Deus, igreja. Fica à vontade para dar glória a Deus. No final da mensagem, eu vou abrir espaço para os irmãos contarem a bênção. Tá bom? Quem tem bênção para contar aí? Quem tem bênção? Quem tem bênção? Você que tem bênção para contar no final da mensagem, antes de orar para a revelação, você já vai preparando aí o discurso. Tem que ser bem resumidozinho, né? Para o povo entender e o nome de Jesus ser glorificado. Quem entendeu, diga glória a Deus. Irmão, pega a Bíblia, igreja. Vamos abrir a palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Uma mensagem simples. Uma mensagem, irmãos. O fiel, uma mensagem pura. Uma mensagem que exalta o nome de Jesus. Não é verdade? Nós adoramos a Deus porque Deus nos amou e nos recebeu. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Estamos aqui na igreja Pentecostal. Deus é amor, de Maria Paula. Estamos abrindo a nossa Bíblia no livro de Marcos. O Evangelho de Marcos. Amém, igreja? Marcos. Louvado seja Deus. Capítulo 8. Como diz lá no Nordeste. Capítulo 8. Versículo 10. Marcos, capítulo 8, versículo 10. Estamos durante essa campanha, Senhor. Colocando a vida do Teu servo, pastor Olival de Almeida, em oração. Colocando, Senhor, a vida da igreja, do trabalho aqui em Maria Paula. Não deixe apagar o pavio que funeta. Que o Senhor venha trazer o povo, os novos convertidos, aqueles que estão retornando à casa do Pai. Aqueles que estão dando os primeiros passos. Traga as ovelhas, Senhor. Vamos lá. Marcos, capítulo 8, versículo 10. Quem é o Senhor? Diga amém. Amém. O fermento dos fariseus. E entrando logo no barco com seus discípulos, foi para as partes de Dalmanuta. Nome feio? Dalmanuta? Se eu tiver uma filha, eu vou botar o nome dela. Dalmanuta? Tá doido. Não vou botar esse nome não. Dalmanuta. Como é que é a nossa? Dalmanuta. Nome feio? Dalmanuta? E saíram. Irmão Pé, eu tenho parente com esse nome. Ai, bom, me desculpe mais. Eu vou chamar de Dadá. Ah, eu acho que piorou, hein, pastor? Eu acho que se chamar de Dadá, eu acho que piorou. Porque se eu dá uma luta mesmo, né? Vamos lá, dá uma luta. E saíram, versículo 11. E saíram os fariseus e começaram a disputar. Quer dizer, discutirem, né? Aquela coisa, aquela bobeirada, né? Daqueles crentes inchados, né? A disputar com ele. Pedindo-lhe, para o tentarem, um sinal do céu. Entendeu, não? Escrevam que Jesus fizesse um milagre. E suspirando profundamente em seu espírito, disse. Por que pede esta geração um sinal? Em verdade, fugiu, que a esta geração não se dará sinal algum. E deixando-os, tornou-lhes, tornou-lhes a entrar no barco e foi para outra banda. E eles esqueceram de levar pão. E no barco não tinham consigo, senão um pão. E ordenou-lhes, dizendo, olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Vamos ler este último versículo. Versículo 15. E ordenou-lhes, dizendo, olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Vamos orar. Vamos aproveitar e colocar a nossa família. Vamos colocar este ministério, irmãos, nessa oração que nós vamos orar agora. Todos orando, todos dando glória, 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 Senhor. Senhor, de joelhos na Tua presença. Eu peço que o Senhor venha, meu Deus, curar a dona Geralda, a esposa do irmão José Cândido, Pai. O Senhor tem esse poder. O Senhor é autor do corpo humano. E eu coloco também nessa oração, meu Pai, a saúde do Teu servo, nosso querido pastor Lorival de Almeida. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder do jejum. E esse jejum é a favor do pastor Lorival de Almeida. O pastor Lorival de Almeida, aonde quer que esteja, recebe o jejum dessa igreja. Oh, aleluia, meu Pai. Espírito Santo, vai curando o Teu servo, pastor Lorival. Espírito Santo, vai curando as enfermidades. Abençoe a irmã Fátima também, a irmã Maria de Fátima. Se for um problema de enfermidade, vai curando a Tua serva, meu Deus. Resolve os problemas, Senhor, dessa igreja. Aquilo que está atravancando o crescimento. Joga por terra, meu Pai, a barreira espiritual. Se for a barreira financeira, o Senhor é aquele que repreende o devorador. O Senhor joga o destruidor por terra, o cortador por terra, o migrador por terra, o devorador por terra. O Senhor é Deus e o Senhor está do lado da igreja. E a igreja avança em nome de Jesus. Amém. Que oração maravilhosa. Podês assentar a igreja que avança. As palmas que glorificam. Isso, glorifica. A igreja que glorifica a Deus, igreja. A igreja que avança. Maravilha. Irmãos, aqui nós vemos o Senhor, Ele se preparando para realizar o milagre da multiplicação. Nós não lemos o texto completo porque o foco vai ser o foco direcionado a uma palavra que as donas de casa conhecem muito bem, chamada fermento. Quem já usou fermento para fazer bolo? Quem já usou? Do lado das irmãs, a maioria, né? Eu nunca, porque nunca fiz bolo na minha vida. Ah, não. Cheguei a fazer, sim, um bolo lá de passas. Só que queimou. Aí não vale, né? Não vale, desligou o pretinho. Irmãos, o fermento é aquilo que a dona de casa coloca na massa. Para a massa fazer o quê? Inchar. Ele inche, ele cresce. Só que existe uma outra expressão no meio evangélico, que é justamente essa que a gente acabou de falar. É o inchaço. O inchaço no nosso meio evangélico, ele também significa a exaltação, a rebeldia, né? Quando você fala, ih, fulano é inchado, né? Aí você já sabe, aquele fulano é inchado, é porque ele não quer obedecer, ele não quer se humilhar, né? Ele acha que é melhor do que todo mundo, então o fulano é inchado. Quem está entendendo? Igreja. E o fermento, irmãos, o efeito do fermento, nessa situação, dentro desse contexto, é um efeito negativo, porque Jesus, ele disse, olha, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Herodes era o rei, Edomita, ele não era judeu, Herodes, mas era ele que reinava. Então, Herodes foi colocado pelo imperador de Roma para reger a Judéia, para controlar a Judéia, porque Herodes, ele conhecia o costume dos judeus, mas ele não era judeu. Ele era descendente, justamente, do outro irmão de Israel. Quem se lembra do outro irmão de Jacó? Quem se lembra? Eza? Ezaú. O rei Herodes, ele era descendente de Ezaú. Ele era da tribo dos Edomitas, que era um descendente de Ezaú. Então, aquela briga entre os dois irmãos, até hoje ela continua, porque a geração, ela vai trazendo todo o DNA, né? É claro que filho de peixe é peixinho, mas filho de crente não é crentinho. A gente sabe disso. Mas a probabilidade do filho de crente ele ficar na igreja é maior do que se ele fosse filho de uma pessoa que não é crente. Quem tem que entender? Qual o senhor vai falar? Porque o filho do crente, desde pequenininho, a mãe já leva lá para cantar no pequeno Galileu, ele já conhece lá, vem com Josué, o Tadeira, canta, né? É assim ou não é? Mas chega uma fase na vida do homem, na vida da mulher, que a pessoa quer procurar o seu próprio jeito de fazer as coisas. Isso daí é a natureza, irmãos, daí ninguém escapa. A idade da adolescência, a pessoa quer ver o outro lado, quer esticar o pescoço e ver do outro lado, quer ver a grama do lado do quintal do vizinho, não é assim ou não é? E depois que a pessoa vem lá, não arruma nada, só tem desilusão, só tem vaidade, né? Que não é aquela vaidade de se pintar, nem essa vaidade que a Bíblia está falando. É a vaidade da pessoa achar que é melhor do que os outros. Quem está entendendo? É claro que a pessoa que se pinta, a pessoa que se, né, fica toda lá enfeitada porque ela está querendo demonstrar alguma coisa. É ou não é? Não tem como fugir não, irmão. Não tem como desfazar, né? Vai tirar uma foto, não pega esse lado aqui, porque esse lado aqui é o meu lado melhor. Quem está entendendo, diga bem. Você nunca vai querer tirar o lado pior. Quem está entendendo, diga bem. Porque isso daí já é da natureza do ser humano, ninguém escapa. Se alguém falar, né, eu sou diferente, então você deve ser lá de Marte, né? De Júpiter, de Saturno, de Urano, de Vênus, que da Terra você não é. Quem está entendendo, diga bem. Porque todo mundo tem a tendência para esse lado. Quem está entendendo, amiga? Irmãos, eu prego desse jeito, eu não fico aqui dando uma retada na cabeça de todo mundo como se eu fosse o santarrão, não, não, irmão. Eu já vi pregador pregar assim, hoje está lá, ó, na saragia, está lá, ó, com mulher dos outros, quem está entendendo, diga bem, né? Lá fazendo tudo que não presta, bebendo cachaça, todos digam bem. E ficava dando uma retada na cabeça de todo mundo. Porque, irmão, todo mundo sabe onde está a fraqueza, né? E o fermento, ele justamente não deixa a pessoa perceber. Quem está entendendo? A pessoa acha que está tudo bem. Ah, mas chega lá, eu sou crente, estou tomando ceia, estou em comunhão com a igreja. Está tudo bem, eu sou crente, pronto, estou garantido. Irmão, mas você sabe qual é a sua intimidade com Deus? Se Jesus, ele falou para os discípulos, olha, acaupelai-vos do fermento dos fariseus. Se Jesus, ele falou isso para quem? Falou para os discípulos. Sinal que o fermento dos fariseus poderia justamente atingir os discípulos. Quem está entendendo, diga bem? Lá em Jeremias, capítulo 17, versículo 9, a Bíblia diz que o coração, ele é perverso, maligno. E mais perverso do que todas as coisas é o coração. Então, a gente não pode seguir o coração. Nós devemos buscar a Deus. É por isso que é importante você orar. A importância da oração é justamente no momento que você está em contato direto com o Espírito Santo e você está na presença de Deus e Deus está ali com a mão estendida para te ajudar. Quem está entendendo? Porque quando a pessoa está inchada e morada, ela não quer ajuda de ninguém. Não, deixa que eu me vire sozinho. Às vezes você vai aconselhar, ó, você não pode comer açúcar porque você está com a glicose alta. Aí a pessoa não aceita. Consegue levar carão, irmão. Consegue levar fora. Ah, para que você está muito intrigante. Então, quem está falando por bem da pessoa? Quem está entendendo? Irmão, não pode. Você está comendo cocada. Você não pode comer cocada. Já passou por isso? Já passou por isso? Você não pode comer cuscuz, goiabato. Isso daí vai disparar. Você não pode comer bombom. Aí chega lá, compra três caixas de bombom e enche o bujo. Irmão, vai querer o quê, irmão? Bate palma e dá glória a Deus, igreja. E nós devemos entender que o nosso coração, ele precisa de Deus. Quem crê que o seu coração precisa de Deus? Jesus, ele estava se preparando para multiplicar o pão. Aquela multidão que estava ali, no deserto, hein, irmão? Foram buscar Jesus no deserto para ouvir a palavra. Não foi ali para ser revelado. Não foi ali para receber prosperidade. Não foi ali nem para receber comida. Porque no deserto não tinha McDonald's no deserto. Não tinha hortifruti no deserto. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E Jesus, olhando aquele povo, ele perguntou, Ah, vem cá, o que vocês têm aí? Olha, Jesus aí só tem um pedaço de pão. Só tem um pão. Um pão? Jesus nem se preocupou. Olha, tudo bem, tem um pão? Então tá, fica tranquilo. Porque a gente vai alimentar esse povo. Mais de cinco mil. Só do lado dos irmãos tinha mais de cinco mil. Fora as irmãs. E tem irmã que come também, né? Quem já viu irmã que come bastante? Tem irmã que come bem. É assim ou não é? Mas geralmente os irmãos comem mais, né? Você come mais aquele. Tá vendo como é que ele tá elegante? É por isso. Irmãos, e Jesus, ele sabendo da necessidade do povo, ele mandou o povo esperar um pouquinho. Porque ele tinha que dar um recado muito importante, que era mais importante do que alimentar o bucho daquelas pessoas. E qual foi o recado? Acautelaivos do fermento. Bate palmo e dá glória. Acautelaivos do fermento. É. O povo ali já, né? Muitas crianças ali já deveriam estar chorando, né? Mas a maioria das pessoas não estava nem se dando conta. Irmão, quando você ouve a palavra de Deus, quando Deus está falando, irmão, você até se esquece de comer. É assim, ou não é? É assim, ou não é? Quando você está na graça, Oh, aleluia! Oh, aleluia! Quando você está cheio da graça, você até se esquece de comer. É assim, ou não é? Mas Jesus, ele tinha que dar um recado importante, olha. Cuidado com o fermento. Fermento, irmão. É toda aquela palavra que corrompe o crente. É aquela palavra que ao invés de edificar, é uma palavra que cria divisão. É uma palavra que ao invés de animar aquela pessoa que está desanimada, é uma palavra que ajuda a afundar mais ainda. Quem está entendendo, irmão? O fermento é algo nocivo. E os fariseus, com todo aquele conhecimento de Bíblia, eles tinham conhecimento de Bíblia. Eles conheciam a palavra de Deus. Irmão, você chega na internet, você vê pastor aí que tem anel de teologia, tem doutorado de teologia, que escreveu mais de 20 livros de teologia. Você vê um homem desse pregando a favor do divórcio, pregando a favor do aborto, pregando ali a favor do futebol, da torcida, do time. Ele tem o time dele, ele fica torcendo pelo time dele, e ainda bota Jesus no meio da bagunça. Ah, Jesus, salvo o Fluminense, salvo o Flamengo, abençoa a seleção brasileira, abençoa o Ronaldinho, nem sei quem é agora. Eu já vi crente chorando assim, irmão. Eu já vi esses tão rindo. Eu já vi crente chorando assim. Ah, Jesus, em nome de Jesus, que a seleção brasileira vai ganhar. Aí eu falei assim, eu me lembro muito bem na época. Vai levar de boleada da Alemanha. Eu falei assim, e não deu outra. Vai deixar de ser besta. Tiraram a televisão do quarto lá da minha mãe e botaram na sala. Eu me lembro bem, tudo me olhando com cara feia. Irmãos, eu não já abro, irmão. Vamos botar na sala. E eu tava lá, né? Por que escolheu justamente a hora que eu tava lá pra fazer isso? Ir me olhando com cara feia. Um cara feia pra minha fome. Quem tá entendendo? Aí eu falei, a Alemanha vai dar de boleada. Porque foi na Alemanha que eu aceitei a Jesus, né? E foi lá na igreja de Martinho do Pé. Eu não cheguei, ele é amando. Mas eu comecei a sentir cosquinha. E aqui tem muita gente aqui, o Espírito Santo tá me revelando já. Porque você tá querendo se unir com a igreja. O que é que é isso, Pão Pé? Deixa de ser abelhudo. Deixa de ser indiscreto. Espírito Santo tá revelando. E você tem que tomar uma decisão. Você tem que abandonar o fermento. Tem essa conversada aí, desses pastores aí, irmão. É só pra te segurar, pra você não conhecer a verdade. Aqui o português que a gente prega, a palavra que a gente prega, não é pra alisar a cabeça do pecador. Lá você é uma bênção. Você é uma bênção coisa nenhuma. Você tá indo pro caminho da perdição. Você tem que se consertar. Você tem que se arrepender. Você tem que tomar uma decisão. Você tem que deixar o Espírito Santo trabalhar na tua vida. Você não tá deixando. Deixa de ser rebelde. O que você tem que tomar uma decisão. O que você tem que tomar uma decisão. O que você tem que tomar uma decisão. Vai pegar isso em essas igrejas aí, vai todo mundo embora. Chega semana que vem, pastor. Não vai estar ninguém. O campo vai estar vazio. Só vai estar eu aqui, o microfone e o pastor. Mas aqui vocês querem ouvir a verdade. Quem quer ouvir a verdade? E conhecereis a verdade. E a verdade o cruz libertar. E a verdade é essa, irmãos. E eles se esqueceram de levar pão. E no barco não tinham consigo senão um pão. Só uma bisnaga daquela. Para alimentar mais de 5 mil. E o resto você já conhece. Sabe que Jesus mandou hortar o pão. Distribuiu em 12 cestos. Cada discípulo pegou um cesto daquele. Alimentou aquele povo todinho. E a Bíblia diz que ainda voltaram com os 12 cestos cheios. A bênção de Deus é assim. Você tá entendendo? Deus ele vai te abençoar e vai sobrar. Se o teu problema, irmão Pérez. Meu problema não é na parte da comida. Em casa até tem bastante comida. Mas o meu problema são as contas, irmão Pérez. Que não param de chegar e eu tô sem condição pra pagar. Deus ele vai repreender o devorador. Ele vai derramar sobre a tua casa uma bênção de prosperidade. Uma bênção tal. E ela vai multiplicar. Uma bênção tal. Deus ele ama aqueles que o buscam e aqueles que confiam nele. Quem confia em Deus aí? Em Deus ele diz pra gente confiar. O fermento do fariseu acaba cegando o crente pra ele não conseguir ver as verdades da Bíblia. As verdades. As verdades. Porque as mentiras. O povo do mundo tá inventando todo tipo de mentira. Não é verdade? Mas a verdade nós encontramos na palavra de Deus. Jesus ele estava no barco. Mas ele queria se aproximar daquele povo. Aqui você vem buscar a Deus. Mas Jesus ele é o maior interessado nesse encontro. Quando você dá um passo pra Jesus. O Espírito Santo dá três, não é nem dois. Dá três passos pra você. Quem tá entendendo em Deus? O mais interessado na sua alma é Deus. A sua alma precisa de Deus. Você precisa do perdão. Porque o fermento ele faz com que a pessoa ache que tá tudo bem. Mas não tá nada bem. A tua alma sabe disso. Se você der ouvidos aquela voz da tua alma. A tua alma está dizendo. Jesus é a única escapatória pra você, mulher. Jesus é a única saída pra você, homem. O que que você tá esperando? A tua alma tá clamando dentro de você. Ela sabe que se você for jogado no inferno. Ela vai junto. É corpo, alma e espírito. Tem muita gente que acha que vai colocar lá no cilindério. Vai tá lá no maruí. E descanso em paz. Faz aquela coisa toda e acabou. Acabou nada. Haverá o dia do acerto de contas. Quem morreu no pecado e longe da presença de Deus. Vai se levantar na segunda ressurreição. Pra prestar conta diante do trono branco. Agora aquele que tá debaixo do guarda-chuva do sangue de Jesus. É o guarda-chuva do sangue de Jesus. Que não deixa que o Pai veja o pecado que há em nós ainda. Porque se aquele que diz que não tem pecado, ele é mentiroso. E o sangue de Jesus é que nos purifica do pecado. E debaixo desse guarda-chuva, irmãos. Nós podemos dizer com toda ousadia. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus e que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Posso glorificar a igreja. Aleluia. Todo mundo quer ver milagre. Mas ele vê milagre e não resolve o problema. Eles queriam tentar a Jesus. Faz um sinal aí, Jesus. Pra gente ver aí como se Jesus fosse um palhaço. Fosse um artista de circo. Jesus, ele é Deus. E ele quer transmitir a palavra da salvação. O milagre, igreja. Vem em consequência da fé. A fé, ela vai provocar o milagre na tua vida. Você não precisa receber o milagre pra você crer. Jesus, ele disse pra Tomé. Tomé, é só agora que você tá crendo, Tomé? Coloca a mão aqui, ó. Do lado aqui que o soldado romano espetou. Coloca a mão aqui, onde ele espetou. Coloca a mão aqui, ó. Onde furava a minha mão, ó. Ó, com prego. Coloca a mão aqui, Tomé. E Tomé diz, Deus meu e rei meu. Agora eu creio. E Jesus, ele não puxou a orelha de Tomé. Tomé, é só agora que você tá crendo. Você precisou ver pra você crer. Bem-aventurado aquele que não viu e creu. Quem crê pra milagre hoje de Deus? Quem não vai deixar o fermento dos fariseus se atingir? Então fica de pé. Vamos nos humilhar em oração pra Deus revelar nesses dez minutinhos, né? A gente tá terminando cedo, viu? Então vamos orar pra Deus revelar nesses dez minutinhos. Vamos orar. Lança fora o fermento. Todos andam glória, 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 glória. Vai orando, igreja. Lança fora o fermento.